Olá! Eu sou a Perla, estou de volta com Plants vs Zombies 2 e vou jogar a Perseguição da Pene. E olha lá! Quem está aqui? O tomate não é nada de cogumarinho? Esquece o cogumarinho. Então isso quer dizer que o cogumarinho não virá nem na Perseguição da Pene, nem na Arena. E, bom, na Arena eu acho que não é... Não, depois eu entro para olhar lá naquela teste da Arena. Vamos de um tomate então! Eu gosto do tomate, deixa eu ver aqui, tem só uma fase do futuro. O restante é tudo o trailer da Pene. Dificuldade 2. O tomate é uma plantinha bem forte, da família da Filamenta. E, porém, o poder do adubo dele não é muito favorável, porque ele explote. E ele é caro pra caramba pra explodir. Planeje suas defesas e acabe com os zumbis. Mantenha viva as plantas em perigo, derrote 20 zumbis em 20 segundos. Temos ali a Pera Judica. Vamos de escudo da Pene. Cria um escudo de 4 mil de vida a cada 45 segundos. Ah, o diretor! O cara do laptop, irritante. A Construtora Zecorp, eu devoro zumbizinho. Então, eu já até sei que eu vou usar. Vamos planeje, né? Eu vou pegar o Narcise Eólico. Vou pegar a abóbora pra proteger a Pera Judica. O tomate tem que ser uma fase longa. Vou pegar ele pra usar, pra não dizer que... E tem que ter muitos sóis. E aqui é um planeje, então esquece o tomate. Deixa pra próxima. Hum... Pra ataque. Vou colocar a bomba roça. Pegar a vinha explosiva pra empurrar o diretor pra trás. Porque ele é bem difícil, hein? Ó, faço a manteigada. Que daí joga a manteiga aí. E trava eles. E agora não sei se eu pego uma planta de... Vou pegar uma batata mina também. Vamos nessa. Narcise Eólicos. Vou pôr a bomba roça, três fileirinhos. A apóbora. Ó, faço a manteigada. Vou pôr uma aqui por enquanto. E vou colocar umas batatas minas. Tem um poder do adubo. Caso venha mais poder do adubo, daí a gente... Apesar que tem bastante sóis ainda, né? Vou pôr mais... Bomba roça. Já começou o rock. Filha da mãe. Ela troca de fileira. Trocou de fileira e explodiu na bombinha. A consultora. Olha! E tem poder do adubo. Eu vou multiplicar batatas minas. De novo. São só três hordas. Uh! Já consegui destruir os zumbis. E agora só tem que manter viva as plantas em perigo. Ai! A Zecorp. A costura. A Zecorp quase que... Ela é quase morta e pisa na... Na batata mina. Vai desperdiçar minha batata mina. Olha, chegou mais o poder do adubo. Mais um. Ó, que maravilha. Vamos colocar mais um aqui na batata mina. Última horda. Uh! Eu adoro ver o devaro zumbizinho voando. Ó! Muito legal demais. Dois objetivos concluídos. Dia dois. Dificuldade dois. Porque a gente não é tão ruim assim. Mas se fosse bom ia no três, né? Pois é. Não deixa os zumbis pisarem nas flores. Não tenha mais que 18 plantas. Essa aqui é a fase que eu planto até no topo. No mínimo. Esqueço, né? Vou plantando, plantando, plantando. A não ser que a esteira não me dê tantas plantas assim. Ah! Lembrei. Essa fase é uma chatice. E é que eu encho de plantas. Hum! Vamos ver se eu consigo fazer uma estratégia que presta. Colocar a gelia-ervilha. Ai, costou. O Zecorp jogou os fiados da mãe dos zumbis em outra direção. Pera lá. Sete plantas ainda. Três. Três ainda. Comeram uma planta minha. Ah, batata doce, eu acho. Duas. Uma. Não posso mais ter planta. Ainda posso ter uma. Zero. Parece que vai dar certo. Vamos jogar banana de novo. Banana em todo mundo. Míssel de banana. Oh, diretor. Vai, bananinha. Carrega aí. Ae, eu vou tirar no diretor. Acho que deu certo. Oh, maravilha. Eu não esqueci das plantas dessa vez. Dia 3. Plante com decedência e sobreviva ao ataque dos zumbis com sol limitado. Calafrio zumbi 100 vezes Não perca mais que 3 plantas E provavelmente eles vão me dar O broto E agora acho que eu vou de Esmagadora? Não, esmagadora conta como perder planta Olha que filhos da mãe Eles oferecem pra gente ainda Pra gente perder Hum Deus, ecorpião Ai, sério Ah, vou pegar a gelervilha Porque senão eu vou acabar perdendo planta Se eu usar plantas de uso único É Geloervilha não é tão, tão cara Bom Vou pegar o narcisiólico Bombarros Ah, e tem o O gelogumelo também, né Só que ele fica muito na linha de frente Ele trabalha na linha de frente, aliás, né Reforça as plantas da família Mas agora eu não acho interessante, não Eu acho interessante trabalhar só na linha de fundo De momento Pra se proteger Hum Não perder planta e resfriar zumbis Vou pegar o milho também Porque ele joga manteiga, me ajuda Junca o relâmpago Veja um laser Vamos nessa Bom, eu vou priorizar aqui Os narcisiólicos Porque ele assopra os zumbis Tanto os comuns Como os aéreos E faz eles saírem voando E vou colocar também Os milhos Eu não sei se eu coloco o milho Ou se eu coloco Vamos pôr milho O junco relâmpago Aí dá pra mim pôr ainda Dois juncos relâmpago Na verdade daria pra pôr até mais Mas vamos nessa primeiro Olha que bonitinho Uma aceleradinha Uh Cinco hordas Vamos ver se vai dar pra congelar tudo Ó, 97 A única parte complicada do gelo É que os zumbis não andam, né? Eles param ali Só tem três zumbis Bom, nem chegou a grande horda Agora que vai chegar a horda Aê É, já caiu um pouquinho Lúbios romanos São fortes, né? Com esse chapéuzinho Que tem a vassourinha em cima Ó, que zumbi reforçado Vai saindo os pelinhos da escovinha Quebra a escovinha Depois cai o capacete Olha, veneno Ah, foi que eu escolhi, né? Vamos ver, ainda faltou 80 Tá, ainda faltou três hordas, né? Tá na segunda Esse daqui é só esperar, né? Não dá pra ficar fazendo muita coisa Eu não vou pôr muito junto, não Porque vai ele ter que botar tudo zumbis Daí não conta o congelamento 72 ainda Ó, o curandeiro É, tá lasqueira Agora sim ficou bom Eu vou destruindo e ele curando Eu vou matando os zumbis E ele vai curando os zumbis Ainda bem que ele deu uma congeladinha 56 ainda Caminhando para a quarta horda Quase apagou a tela do celular Filho da mãe Se a gente não tá tocando na tela, né? Mas deu tempo Consegui acudir 50 46 Só tem um poder do adubo Se tivesse mais Eu ia colocar o poder na gelia-ervilha, né? 44 Não vai dar A quantidade de zumbis Não vai dar Pra congelar todo mundo Ó, a cabeça de tijolo Chegou também 37 É, talvez dê Ah, não vai chegar 28 zumbis Não vai E não vai dar tempo De eles descongelar E congelar de novo Tudo que tinha aqui Já está congelado Querendo tudo Envinhando e morrer um tanto Vai parar nos 21 Que fase Demorada, hein? É, só um objetivo Também vou apontar Mais um correlampago aqui É, parou no 21 Eu só ia Não foi culpa minha Ficou só o cajado Dele O jogo não mandou zumbis o suficiente Tem que pôr a culpa em alguém, né? E esse alguém não pode ser eu Dia 4 Olha a praia Mantenha viva as plantas em perigo Preenche uma fileira horizontal com plantas Essa é a parte que eu esqueço Vou pegar o escudo da pene Já que tem que proteger as plantas O jogador de futebol robótico Tá dando um mergulho Deixa eu ver Não tem o barqueiro, né? Não tem Vou pegar o milho De catapulta Junco relâmpago Vitória Regia e Maranhaga Agora eu só posso pegar mais duas Sálvia Solar E eu acho que eu vou de Narciseólico Ah, vamos nessa Vamos colocar aqui os junco relâmpago Junto com as Esparevilha de fogo Vou dar uma aceleradinha Esparevilha de fogo É, quatro hordas Ó A Sálvia também reconhece o mergulhador Isso é top demais Mais uma aceleradinha É, maravilha Agora eu vou pôr uma escritória Regia aqui Manteiga na cara de todo mundo É, é manteiga das plantas em perigo São três Lá tá marcado cinco Não entendi Mas tá bom também Ou é não perca plantas? Deixa eu ver Manteiga as plantas em perigo Preenche uma fileira Ah, é verdade Esqueci Deixa eu ir plantando aqui Senão Acaba o jogo E eu não plantei ainda Deixa eu ver se a vitória já conta Duas Uma Nenhuma Agora só não posso deixar o zumbidinho ali E comer minha planta Nossa, quanta moeda Deixa eu ver Tá acabando Esse amaranhalga pega o Ai Pega mesmo o jogador de futebol robótico Nossa Aqui na Arquia já furaram já o escuro da Penny Aí depois que a gente preenche Fica contado com o preenchido Nem que as plantas saiam Nossa, jogador de futebol robótico aí Filho da mãe Não Acabou Foi derrotado Dois objetivos Maravilha Dia 5 Dificuldade 2 Mantenha viva as plantas em perigo Derrote 10 zumbis em 10 segundos Não pode usar a Vou pegar veneno Pega o escuro da Penny Troquei Não pode usar esmagador aqui na praia Porque Ela faz um tigum Você coloca ela E aí ela vai Pula no zumbi Tigum Não volta mais Ah, vai ficar meio bagunçado aqui Minha estratégia Não, tem que ver com o bonitinho Eu faço um zigue-zaguezinho Dá uma aceleradinha Aí Agora eu preciso de mais Bulboliche Já consegui derrotar os 10 segundos Os 10 zumbis Em 10 segundos Não tem mais vitória rege Pra plantar Colocar um poderzinho Na emaranhal Pra levar uns zumbis Mais alguns zumbis Mais alguns Aí vem uma vitória rege Ok Mais uma Mais uma Só esse Ah é Maravilha Dois objetivos concluídos Era pra estar no 10 Né Bom, vamos dar uma olhadinha Doutor zumbão Dificuldade 1 Eu acho que deve ser o dragão Porque vem só o dragão É muito raro trocar Eu gosto do mamute Bom, eu gosto Porque eu ganhei o nível 3 Com ele, né Por isso que eu gosto do mamute Falei que era o dragão? Não, não sei se é o dragão Eu acho Vamos de Detona Chef Ah lá, o dragão mesmo E a galera do circo de novo É que o circo estava na arena, né Temos ali o tomate Pra implantar ele Eu preciso de muitos sóis E aí é onde complica, né Vou pegar filamento Que é da família do tomate Vou pôr o narcisólico Salve o solar Urzi Vou pegar mais um produtor de sóis O broto Embora ele demore um pouco E tem o cara do circo também Que daí eu preciso explodir ele Vamos de Em explosiva Apesar que eu podia tentar O deck de orvilha também, né O tomate Quer ver que não dá pra plantar A fileira inteira Imagina Isso não é novidade Vamos nessa Toda vez que você planta Ele fica 25 sóis mais caro Ah, esqueci de pegar aqui brabo Pra atacar o doutor Zumbão Na linha de frente Ah, como você diz Isso aqui não é tão difícil Então Talvez eu até dê pra mim Driblar aqui a situação, né Lavar esse filho da mãe com os pios Achei que ele ia com os pios Olha o filho da mãe Eu não posso pôr o poder do adubo No tomate Ele explode Peraí que eu te dou um jeito Fogareiro Não tem como plantar o tomate Você vai plantando um O outro vai sumindo Peraí Deixa eu dar uma Uma acelerada aqui no trem Uns aumentos aqui Lá em cima já era também Complicado, hein Eu só consigo eliminar Algumas covas Não consigo deixar o tomate vermelho Até que enfim Mas o jogo já tá quase terminando Se for ver bem, né Deixa eu ver Agora ele é 3 segundos Não consigo Por tudo até terminar o jogo Vamos ver se eu consigo Não tem só o suficiente Olha o dragãozinho O dragãozinho não morre com fogo Mas morre com o laser do tomate, né Opa, opa Aê Consegui Mas eu consigo manter eles aqui Por quanto tempo, né Aqui já era Aqui embaixo 9 segundos É, deu pra ganhar É, deu pra ganhar Mas É tenso, né Peta guarda Peta guarda Dispare a ervilha E o tomate Vamos de 2 O único problema O único problema de usar o deck de ervilha É o dragãozinho Ele não morre com fogo A ervilha não é fogo Mas tecnicamente Estando com fogo Eu acho que ela não mata o dragãozinho Mas vamos descobrir agora Ah, tem um zumbi bobo Hum, pra mim usar o deck de ervilha Eu tenho que colocar a quebrava na linha de frente Vamos lá Tripervilha Tronco flamejante Trepa-ervilha Narciseólico E quebrava Quebrava ou alface amanteigada Que será que é mais interessante Deixa eu pegar alface amanteigada Alface amanteigada nível 4 Quebrava nível 5 É aquele negócio Pode ser que dê tudo errado Mas vamos tentar Como o narciseólico me ajuda muito Acabaram os sóis Eu não peguei produtor de sóis Ai, meu Deus Agora sim ficou bom É, vai ter sóis nos túmulos Nas lápides Sete Um sol Uh Pelo menos consegui colocar o Mais um tronco Agora a tripervilha Pra fazer amanteigada Cadê as lápides? Pelo menos eu O maior ponto de eu fazer amanteigada Já queimou Pelo menos eu vou fazer amanteigada Vai jogando É... Manteiga Então, as lápides Produzem sóis, né? Cadê os sóis? Apesar que pode ser que nessa fase Nem tenha sóis Pronto Pronto Coloquei o... Eu ouvi o barulho do zumbi bobo Ah, filho da mãe Desfriou o meu tronco Com a tripervilha Olha lá o barulho do zumbi bobo As lápides agora Corrindo sol O poder do abulho Ah, o dragãozinho O narcisólico assopra Então ele não traz muito problema pra gente Porque... Como o narcisólico assopra zumbis pequenos Ele assopra todos eles embora Isso que é a vantagem da perajúdica Com o narcisólico Porque daí a perajúdica reduz eles Em zumbizinho perajúdicado E o narcisólico assopra Não todos, né? Mas é uma grande quantidade 42 segundos Deixa eu dar uma aceleradinha Se por acaso estiver perdendo controle Eu desacelero Tem hora de ficar hard, hein? Olha, bastante moedinhas 22 segundos 22 segundos Ok Moedinhas Feijão solar Pedra espinho Sidra E o tomate Continua Agora aqui, hein? Dificuldade 3 Geralmente eu vejo a poranga no final Vamos ver agora Uh, ainda tem as lápis no caminho Aí eu não consigo nem pôr um produtor de sóis E o duro é que se eu não pôr a trepa ervilha Eu já tenho uma produção menor de sóis Se eu trocar a triple ervilha Pela dupla ervilha Daí eu gasto menos sóis Já tem menos sóis, né? Ah, vamos arriscar, né? O narcisólico é necessário Zumbizinhos e Acabaram os sóis Tá, peraí, tô fazendo negócio Os zumbizinhos e os... É... Acabou os sóis de novo Ah, não sei o que fazer Ah, vamos lá Se fosse a triple ervilha Ela ia atirar Em todas as fileiras, né? Mas eu não peguei ela, então Nove Eu acho que aqui não vai dar, não Se arrancasse pelo menos a cova, né? Daí eu tinha um pouquinho de sóis Ah, vai atravessar tudo Eu duro que não dá pra reiniciar, né? Aqui é render Se render, é perder Ó, atravessando tudo Comendo minhas plantas Bom, vai que depois Que o carrinho dá uma limpada É, tá fora de questão Ah, depois eu tento de novo Ganho umas moedinhas Esse tava mais difícil Ah, tá bom também Ah, a zumbizinha passou lá embaixo Ah, é, porque divide, né? Já dá, mãe Bom É isso aí Depois eu me falo aqui O que vocês acharam Se só eu que achei Um pouco difícil o nível 3 Eu acho que tava um pouco mais difícil Ah, tá bom também Paciência, né? Então é isso aí Vamos ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado O tomate É bem caro Então pra gente tá usando Fica difícil, né? A gente usa outras coisas Na última fase Usar o tomate Estava fora de questão Então é isso aí Então Obrigada a todos E até mais Tchau Tchau Tchau